Ó, eu vou logo avisando que hoje eu não quero saber de cachorro mexendo em roteiro, de cachorro mexendo em papel, de cachorro mexendo seja lá o que for. Ah, mas eu já começo tanto com medo de rabo na ar, a gente parece que tem a mão no coração, não? Não, não é por causa disso, é porque esse aqui é um jornal sério, as pessoas confiam na gente. Os povos, confiam em nós. O mundo tá perdido mesmo. Então bora começar a jornal sério logo. Olá meus povos e minhas povas, está começando agora mais um jornal As Molas do Brasil. Vai entender. Manchetes. Onda de frio volta com força no sudoeste da Bahia, e a venda de Todd é alavancada pelo aumento da produção caseira de chocolate queijo cremoso. Votação no Congresso Nacional termina o sábado depois do presidente da Câmara discordar que Todd é melhor que Nescau. Mas Todd não é melhor que Nescau mesmo, não? Repete o doutor. Todd não é melhor que Nescau. Galinhas fazem crise de ovos e se recusam a dar entrevista explicando o motivo. Não é pra mim, não que eu não tenho nada a ver com isso, já falei. Pesquisa do Instituto Boca de Rua aponta que 40% dos brasileiros não sabem o real significado das cores da bandeira nacional. Não me fala uma cor dessa não, menina. É mesmo, é? Tá bom, e vai dizer que a senhora sabe. Claro, ah, pois fui eu que costurei a bandeira. A senhora. Foi, uai. Ô, meu pai de céu, lá vem de novo. Então vai me dizer que a senhora tava lá. Eu tava lá no Palácio Dom Pedro I e era eu que ensinava as costureiras a costurar a roupa do Imperador e da Imperatriz. Ah, e a senhora deu a ideia de fazer a bandeira. Não, menina, deixa eu explicar. Eu tava lá no Palácio Dom Pedro ensinando as costureiras a fazer o vestido de Dom Pedro e de Leopoldina e da menina desmodelizando o casório de um combate deles lá. O vestido amarelo da Imperatriz tinha presença demais. Mas, olha, eu achei que o terno do Imperador tava cheguei demais. Até tentei avisar pra ele que eu tava parecendo o velho da rua, mas ele não me escutou, não. Então, eu deixei pra lá e deixei eu sair daquele jeito de mim, parece do Louro José. E a roupa da princesinha? Pois, eu pedi de moda eles comprar um pano roxinho, bonitinho, mas na pressa eles confundiram e compraram azul. Sim, mas o que tem a ver essa história toda com a bandeira nacional? Apressada. Carma que eu vou chegar lá, carma. Os panos eram as corra mais bonita do mundo. Vieram lá do exterior, lá pros lados das Austrinhas. Eu achei que era muito desperdício deixar os arretais daqueles panos caros, guardados. Então, eu peguei, emendei um outro e fiz um lenço na minha cabeça. Só que eu achei que dava pra melhorar. Então, eu peguei um desenho que o seu João Batista tinha andado pra dona Leopoldina e bordei no meu lenço. Ficou bonito só. Vocês tinham que ver. E foi assim que foi feita a bandeira nacional? Carma que tem mais coisa. Eu acabei derramando meu cafezinho no meu lenço. Aí, eu tive que lavar ele e coloquei pra secar no vará que tinha na sacada minha janela. Quando o Dom Pedro chegou, ele avistou lá de longe, meu lenço balançando na janela numa delicadeza. Chegou a purificar o ar. Ele ficou tão emocionado que botou a mão no Pedro. Pensei que tava tendo um infarto. Tá, tá. Mas, e aí? Vou mentir pra vocês, não. Eu pensei que ele ia ficar brabo e eu ia perder o meu pescoço. Aqui ele tinha algum ritual pra fazer com os arretais das roupas, né? Mas ele só queria mesmo era me pedir meu lenço. Modelo colocar lá no palácio, representando a família dele e de Leopoldina. A parte verde representa a família bragança de seu Dom Pedro. A parte amarelona representa a família aburro de Dona Leopoldina. E o desenho em mina que eu bordei era o filme imperial da família regal. Cês acreditam? Se eu acredito, eu só fiquei triste. Mas uma coisa, como que é? Fiquei sem meu lenço, me arrarrar nas cabeças e deu trabalhão. Faz aquilo lá, furei meus dedos, tudo que chegou a sair as tripas. Ô, gente. Ô, pena das mãozinhas da senhora. Sim, mas nossa bandeira atual é diferente da bandeira de antigamente. Olha, depois que os militares lá daquele tempo proclamaram a república, que o Brasil imperde deixou de ser Brasil imperde, eles modificaram a bandeira original. Só que eles deixaram um escrito lá e apresentaram no ritual que o significado da escola ia ser o mesmo. Mas na escola eles ensinaram outros significados bem diferentes desses da bandeira, não é? É. Dizem no Globo que agora a explicação deu os dois significados. Mas conta pra gente, onde foi que a senhora aprendeu essa história? Vai dizer que foi Brasil paralelo. Assunta? A porra, a Hanan disse que eu tava lá? Tá ficando, né, Lé da Cuca? Ora, você me respeita que eu sou mais velha que a Edu. A senhora é mais velha do que qualquer brasileiro vive então. De 1822 pra cá, deixou, viu? Já são 200 anos. Como que a senhora tava viva lá e tá viva aqui hoje? Eu não sei, eu sou você que eu tava lá. Por hoje chega de história, né, pessoal? Vamos dar previsão do tempo? Vambora, vai! É, cada coisa é meu beijo. Até o próximo capítulo desse jornal que era pra ser sério. Fiquem com Deus. Tchau! Será que agora eles não me deram gol de hoje?